Ali do B13 dá tiro pra cima, os TCP tá peidando o bastim A bala canta no portão do rosa, atividade nossa de radim Tropa do velho, bala nos terceiro, essa é a tropa do G8 Bala nos TCP, você vê o comando mais brabo Peita nessa porra, essa é a tropa do velho Fuzil nós tem, bala nos TCP, tá nova, vai te pegar também No Salgueira é rajada, é só rajada de trem Fuzil nós tem, bala nos TCP, tá nova, vai te pegar também No Salgueira é rajada, é só rajada de trem Sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Tá gostosinho de acalho de parafal Aqui nós troca tiro na chuva e no sol Sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Eu sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Tá gostosinho de acalho de parafal Aqui nós troca tiro na chuva e no sol Ali do B13 dá tiro pra cima, os TCP tá peidando o bastim A bala canta no portão do rosa, atividade nossa de radim Tropa do velho, bala nos terceiro Essa é a tropa do G8, bala nos TCP, vem o comando mais brabo Peita nessa porra, essa é a tropa do velho Fuzil nós tem, bala nos TCP, tá nova, vai te pegar também No Salgueira é rajada, é só rajada de trem É só rajada de trem, é só rajada de trem Fuzil nós tem, bala nos TCP, tá nova, vai te pegar também No Salgueira é rajada, é só rajada de trem É só rajada de trem, é só rajada de trem Sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Eu sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Tá gostosinho de acalho de parafal Aqui nós troca tiro na chuva e no sol Sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Eu sou da tropa do Salgueira que não vai entrar Tá gostosinho de acalho de parafal Aqui nós troca tiro na chuva e no sol Tchau, tchau